A esposa do jogador argentino Mauro Icardi, a modelo Vandanara, fez declarações impactantes ao apresentador Ângel de Brito sobre sua batalha contra a leucemia, enquanto o jogador está atualmente no Galatasaray da Turquia. De acordo com o jornalista, Vandanara está focada em seu tratamento, mas a notícia da doença a assustou profundamente. Ela revelou que descobriu a leucemia pela televisão e ninguém a tinha informado previamente. A notícia foi devastadora e entrou em pânico, especialmente por causa dos filhos do casal. Wanda compartilhou que tudo passou por sua cabeça, e sentiu que sua família estava desmoronando. Mauro, preocupado com a esposa, chegou a cogitar deixar o futebol para cuidar dela. Apesar de tudo, Vandanara mostrou-se forte e escondeu seus medos para que todos ao seu redor se sentissem bem. Por conta da situação, Mauro Icardi chegou a considerar retornar ao futebol argentino, com o Nevels Old Boys mostrando interesse no atacante. É importante ressaltar que Wanda tem um filho, fruto de seu relacionamento anterior com o ex-jogador do Vasco, Maxi Lopes, que atualmente atua nas categorias de base do River Plate. Obrigada por assistir Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.